E aí, galera! Beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, galera. Hoje eu estou muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu estou indo, mano, fazer uma aventura que vai ser junto com o meu amigo aqui, o Eduardo. Eu estou aqui, mano, com a minha xijotona e estamos aqui também com a horneteira Penélope Charmosa do Eduardo, mano. Eu te desafiei para um peguinha, você não quis. Ah, então, é desculpinha, medo de perder, galera. Eu consegui alugar até uma pista de avião para dar esse pau no Eduardo aí. E os caras cancelaram até os voos do aeroporto para deixar eu dar um pau nessa rocha deles. Mas ele não topou, mano. Mas eu chamei ele para outra coisa aqui que ele topou fazer comigo, mano. Mas eu estou com medo. Então, eu também estou, porque o que a gente vai fazer hoje de moto, mano, nada mais, nada menos, vai ser ir no hospital abandonado com a XJ6 e com a hornete. Mano, eu não sei como que vai ser isso, porque o hospital abandonado é um lugar muito sinistro. É um lugar muito macabro, tá ligado? É um lugar, tipo, bem assustador, que já aconteceu muita coisa esquisita por lá. E hoje a gente vai entrar lá e vai dar uma volta lá dentro para ver se a gente encontra alguma coisa sobrenatural, alguma coisa assim fora do comum. Você já ouviu muitas histórias de lá? Você que mora lá meio por perto e tal? Ah, o povo fala que o negócio lá é meio sinistro, né? Que a noite acontece barulho e sei lá. Esquisito lá, né? Você vê que eu já fui lá e lá, tipo assim, tem muitos símbolos na parede, muitos desenhos assim meio macabros, né? É foda, tem umas pichação doida lá. Então, tem umas paradas bem esquisitas no hospital abandonado e é por isso que a gente vai lá hoje. Você está querendo ir junto, cara? Porque você está aqui beirando. Você está com sono, hein? Nem parece que vai para a praia. Hã? Para a praia, Jack? É o Jack para a praia comigo, hein, mano? Ai, Fê, pô, ele vai causar lá. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos ligar aqui a motoca, mano, para dar uma esquentada no motor. Aí. Dá aquela esquentada. Antes da gente sair... Quer esquentar aí também? Dá aquela esquentada, né? Aí, ó, qual que berra mais, hein, rapaziada? Entende? O vizinho odeia nós, velho. Odei. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos sair daqui, vamos lá no hospital abandonado. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E quem não tem essa camiseta aqui, que é da nova linha do Jack, vai no meu site, que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Chega de enrolação, partiu. Entrar no hospital abandonado de XJ6 do Pernetão. Bora lá. Chegamos aqui, mano. Aqui do lado de fora. É tudo ok, né? É bem susto aqui do lado de fora. Problema, velho. É ali do lado de dentro. Ali do lado de dentro, galera. Vou ser sincero com vocês. Dá medo, hein, mano? Aqui do lado de dentro dá medo. Porque olha o jeitão que é o negócio, tá ligado? Tem gente aqui pra cima aqui. O pessoal acha que tá te dando foto. Pra cima é de boa, mano. Pra cima é de boa, tá ligado? O problema, mano, é mais lá pra baixo. Que tem o necrotério. Que tem várias coisas, sabe? Mano, vocês estão vendo, né, velho? Do jeito que é esquisito isso aqui, né? Olha isso aqui. O bagulho é... É meio macabro, mano. Meio macabro aqui o negócio, tá ligado? Eduardo, Eduardo. O que aconteceu, Eduardo? O bagulho aqui é meio macabro, mano. Mano, dá muito medo, né, velho? Mesmo que vai descendo aqui. Sei lá, vai ficando frio. Vai ficando meio esquisito conforme vai descendo aqui, tá ligado? Mano, olha que bagulho sinistro, velho. Eduardo, tem um trio de vela aqui, mano. Já tem uma caída, mano. Vai aqui, galera. Ó, pra vocês verem, mano. Vai aqui. Vela aqui. Aqui. Outra aqui. Esquisito, hein? Por que que não pode derrubar? Por que que não pode derrubar? Não sei, velho. Tem alguma coisa. Mano, aqui é muito esquisito, né, velho? Tipo assim, mano. Aqui, ó. Aqui tem um... Um mato, tá ligado? Tipo, é bem esquisitão mesmo, mano. Ó, pra vocês verem, galera. Não é louco de entrar de XJ e de Hornet aqui mesmo, né, velho? Não é corra, né? Tá de Hornet de XJ, ué? Mano. Aqui tá frio mesmo? Sabe o que que tá estranho aqui, Eduardo? Tá limpo, né? É o que tá escrito aqui? Isso aí é coisa louca. Isso aí é coisa doida mesmo, né, velho? Meu Deus, mano. Caraca. Vamos continuar, vamos continuar andando? Mano, muito estranho aqui, velho. E aqui embaixo, galera, é o necrotério, tá ligado? É o necrotério. Tem que tomar cuidado agora com essas velas aqui, mano. Essas velas aqui tem que tomar cuidado, hein, mano. Tá bem no meio do caminho. Não, mano, não chuta essa vela pra lá, não, velho. Nem rela nisso. Agora já relou, né? Mas desgramou tudo. Mano, dá medo aqui, velho. Você é louco, tio. Ó, aqui, se eu não me engano, é o necrotério, mano. Eduardo, aqui, ó, aqui é o necrotério, não é? É, né? Muito feio, mano, aqui, mano. Muito sinistro, tá ligado? Já vim aqui uma vez com... De câmera 360, pegou várias coisas esquisitas, mano. Tipo assim, ó, primeiro vamos entrar por aqui, ó. Vocês verem aqui. O jeito que é isso aqui, velho. Que lugarzinho esquisito, mano. Um hospital que foi desativado, foi abandonado, tá ligado? E... É muito grande. Infelizmente o local foi abandonado, um local que poderia estar salvando muitas vidas, né? Tá aí, ó, parado, abandonado. Viu uma mó estranha aqui, ó. Ó. Tem uma sala aqui, ó. Vamos ver se eles estão conseguindo ver. Muito esquisito. O clima aqui dentro é bem sinistro, tá? O clima aqui dentro é bem pesadinho. É bem esquisito, galera. O clima aqui é bem estranho, mano. Bem estranho mesmo, tá ligado? Ó. Vamos até lá na... Beleza? Beleza? Tô com um susto agora, hein, velho? Agora levou um susto, hein? Rapaz, do nada, velho. Vamos subir aqui pra nós ver. Você é louco. Você é doido, hein? Mano, o clima aqui dentro é esquisito, hein, velho? Tem umas pessoas aqui que deixam mais tranquilo, tá ligado, ó. Vamos ver daqui. Eu vim pra cá uma vez. É que eu peguei. Falei que é de Airsoft aqui, ó. Vem aqui assim, ó. Não sei se você é, ó. Um bagulho louco. Tá gravando a câmera? Você vai se ver a câmera que tá gravando isso. Tá gravando? Você é louco. 20XJ e Airsoft aqui tem que ser louco, hein, mano. Faz os meninos, né, doido da cabeça? Os meninos, né, louco da cabeça? Chegaram pra lá, agora tem que tentar voltar. Quebrando tudo aqui, os negócios no chão. Vou até voltar aqui, mano. Tem que tomar cuidado pra não furar o pneu, né, velho? Tem que tomar muito cuidado pra não furar o pneu. É? Bagulho cabuloso. Ah, eu tô bem aqui pra vocês verem, ó. Vem aqui, galera. É isso, mano. Começando a uma laje. Tá ligado? O clima aqui em cima é bem esquisito, mano. Pra ver bastante coisa do lado de fora. Vou fazer o seguinte. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou sair daqui porque, mano, dá essa parte aqui. Não sei porquê, eu tenho muito medo dessa parte aqui, velho. Essa parte, sei lá, ela me deixa bem assustado, mano. Muito estranho. Imagina vir aqui de madrugada, mano. Você teria coragem de vir aqui de madrugada? Deixa aí nos comentários. Duvido, mano. Eu não teria, velho. Eu não teria coragem de vir aqui de madrugada. Qualquer vez que eu vim aqui à noite, quase deu muito ruim. Porque o Noia tentou atacar eu e o Renato. Então, o negócio é esquisito aqui, velho. Até aqui no final. Aqui pra vocês verem melhor. E aí é melhor a gente voltar, tá ligado? Exato. Esse corredor é bem parecido com aquele que a gente estava. Parada ali, né? Já pensou acelerar e passar reto, mano? Pensou? Bagulho sinistro. Vou virar aqui a moto, mano. Vou virar no cavalinho de pau. É, não conseguiu fazer o drift, né? Seguiu que eu fiz um drift. Mano. Pô, dá medo aqui, né, velho? Pô, os moleques dão um susto em nós, velho. Você assustou? Olhei do nada, velho, tá pego. Que que é isso, mano? Tem alguém sempre te olhando, velho. É? Você é louco. Você é doido, rapaziada. Crime estranho aqui, mano. Muito estranho mesmo, mano. Bom. O negócio é o seguinte, né, velho? Vamos pegar e vamos terminar nossa volta aqui pelo hospital abandonado. E vamos sair daqui, né, mano? Vamos sair daqui porque... Esse negócio aqui é bem esquisito, mano. O clima aqui fica meio pesadão, sabe? O rapaziada ali que apareceu lá embaixo. Bom. Ai, caraca, hein, mano. Vamos descer por aqui de novo? Descer por aqui? Antes da gente ir. Eita. O ABS da XJ não tá funcionando, mano. Tá vendo que tá derrapando? E as velinhas aqui? Nossa, alguém derrubou a vela, mano. Foi nóis, velho. Tá amassada a vela. Eduardo. Passou em cima da vela, mano. Ela tá amassada. Foi você? Caraca. Vai aqui, mano. Passou em cima, mano. É, mano. Vamos embora? Vamos embora, mano. Deixa aí, galera, o que vocês acharam aí? Que vocês teriam coragem ou não? Acho que dá medo. Dá medo não. Lógico que dá, né, mano? Você é louco. Esse lugar é muito sinistro, mano. Muito sinistro mesmo. Vou tentar sair por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês terem a coragem de vir fazer essa aventura. Uma aventura louca. Uma aventura meio perigosa. E, bom, é isso, né, mano? Vamos partir daqui. Esse lugar aqui me deixa com calafrio. Confesso pra vocês. Me deixa com calafrio. Me deixa com muito medo. Então, vamos nessa. Tem vídeo novo aí no canal. Todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde. Fica ligado. Deixa o sininho de notificação. Ativado. Pra você não perder nenhum vídeo. Vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.